O apóstolo vai ler a passagem bíblica, depois a doutora Sandra também, e a gente vai abençoar o Senhor. Amém. Romanos 13. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. 1 Timóteo 2. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, diante dessa palavra bíblica da doutora Sandra, também do apóstolo Isaías, nós queremos convidar o senhor prefeito para entregar sua vida para Jesus, seu governo e o estado, a cidade de Porto Velho, para que Jesus venha governar com o senhor, venha ser o seu senhor e salvador, como o senhor já crê, agora entregando para ele esse governo e essa terra. E como o senhor mesmo disse, já desde a primeira visita, que o senhor orou, recebeu a doutora Sade, não parou de chover. Então, esse é um sinal profético para a sua vida, que realmente mudou. O senhor falou aí de 50 milhões de toneladas, que era de 50 mil, passou para 280. Então, aqui já tem um sinal, e eu quero profetizar ao senhor, que Deus vai abençoar a sua cidade, agricultura, em todas as áreas, mas especialmente a sua vida, sua família, seu governo e a sua vida espiritual. Se o senhor recebe, o senhor crê nesse momento, nós podemos fazer juntos essa oração, o senhor entregando sua vida e seu estado, seu governo, para Jesus? Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu abro a porta do meu coração, e te recebo, como meu único senhor, e único salvador. Peço que perdoe os pecados, peço que perdoe os pecados, a peça de Deus, Pai, desde hoje, que o senhor me abençoe, o senhor já tem abençoado, já tem guardado, pedimos que continue. Declaramos que, nesse momento, a tua bênção é ponte sobre ele, e sobre o seu município, e sobre o seu governo, e sobre o seu governo. Conte com você, tá bom? Vou deixar aqui esse DVD, o senhor assistia tudo que nós falamos, aí o senhor vai ver o governador lá de Roraima,